A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou a ser a melhor que eu estou a descender A CIDADE NO BRASIL É um ao mesmo tempo É um ao mesmo tempo É um ao mesmo tempo É uma cidadania É um ao mesmo tempo Vai, vamos por cercania. Vamos ver a principal Vale, eu pensei que tendrei munición para andar, pero eu vejo que não Não se acertar mais Uma das abominas me derrotou Ela conseguiu entrar na cabeça para ir para a estaciona de policiais Para dar as suprimentos para... Eles estavam amados, rindo e eu pedi eles de deixar ela ir e eles me derrotaram até que eu me desfilei quando eu vim para eu estava no outro lado da ponte mas ela provavelmente ainda está vivo eles queriam manter ela usar ela você vai voltar ela, certo? você pode entrar lá, através da ponte o bairro está fechado, mas eu vou te dar a chave eles não me derrotaram eles podem pagar o que eles fizeram para ela tudo que ela queria era ajudar e eles... agora vão eu vou te dar a chave eu vou te dar a chave O que pasa é que isso igual seria depois. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? aprendendo isso de pisar a caber, mas é muito prático. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que vai acontecer? O que vai acontecer? O nome é Nick. Meu amigo Bob foi descer. Nós fizemos o que conseguimos para ajudar ele, mas ele começou a vir e nós tivemos que abandoná-lo. Com o último impulso humano, ele bloqueou a porta atrás de nós. Temos que voltar para dentro. Nós não podemos ficar aqui na rua. É uma morte certa. Eu não consigo matar um buraco. Eu não consigo matar um buraco. O buraco é como um buraco para mim. Então se vai acontecer, vai ter que ser você. Eu não consigo matar um buraco. 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 Eu consigo matar um buraco. Eu não consigo matar um buraco. Virei ver. Um buraco. Comprocidados. A porta Nova Guinea está formada por Nova Guinea Oriental, com nova Bretança, Nova Irlanda, A boa, ae, ae, ae E 606, a 6, 5, 4, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 E isto tem a pinta de que quando o complete será um posto de viaje rápido Lo cual viene de puta madre para entrar a igreja e a esta Mas no final se que vêm para aqui Pois... Eu aposto que é um mato Eh... Eh? Ah Se, correct Vale Au En su linea Hemos esperado a menos Paragrita Me corto el otro brazo Muy bien Y ahora ya podemos bajar la cabecita Con calma Ah... Esta duro Es lo que yo llamo un cabejón No me muerdas Vale Que se que vivo No, sus... Ey, isto mola Cuchillo para caña devastado Ya Ehhh... 24, 22... 6, 9, 10... Vem, mas estou na rua. Vale. Comparamos. Oh, ssss... A CIDADE NO BRASIL O que você precisa fazer quando o seu melhor amigo é o inimigo? Você quer nos ajudar de novo? Algo está me preocupando. Há uma base de armadilho aqui. Isto é onde eu estava estacionado. Mas desde que essa maldade começou, eu não vejo um uniforme de qualquer lugar. Eu estou começando a perguntar se o armadilho tem algo a ver com isso. Não seria a primeira vez que uma arma de biografia foi acidente. Devemos fazer isso. Certo. Por que você não seria? Pegue esse gravador e recorde tudo o que você ouve. Há duas estacionações de transmissão no Banhoi. Uma está na isla de prisão, então você pode esquecer aquela. Mas a outra está em algum lugar na luta. É um longo prazo. Mas você pode também dar uma vez. Deixe-me saber o que você descobre. Tem um supervivente chamado Superviviente. Um supervivente chamado Superviviente, certo? Um supervivente chamado Superviviente. E não me dizes para cá? Yeah, ok Muito prisa sem dar detalhes Vale, por aqui estou onde entrar Ok, vamos escolher Vale, então O mapa não é disponível, tenho que sair Ok, agora depois Bom, o desvio vindo já Temos o cartel que queda cerca, mas uma dama em perigo que era mais prioritaria teria que estar ao lado de aqui, sim, ali abaixo Nice Eu prefiro não lutar com vocês, obrigado Alcantarillas Por se não nos havíamos cansado sobre batalhas Ostras, não Estava dizendo help me Sim, parecia que tinha help me Que malracha Tchau 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 As calças vão levantar-se, por esse. Ah, não. Está morto. Ah, não. Ah, eu vou te que. E me manda a mi... explorar isto. Está bom. Há coisas. Há coisas. Nenhuma. Estou realmente útil. Bueno, vamos agarrar. 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 Vamos para as músicas turbias... Ou se vamos relajados... Gordo? Gordo. Suponho que matava a os gordos. Com cócteles molotovicos, assim... De esas que no tengo. Esto... En el State of P.K. Yambuse ha traído una horda. No te muevas... Tanto dinero en munición... Para dejarla en el Ghostbust. Ostia... Te has hecho que me asustas. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Américo no salvaje. Hostia, cabrón. Si, senhora. Me peguei completamente desprevenido. Vamos. Valeu. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vale 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 Espero que no estés mintiendo Como esto Vale 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 Como o que é que está? Que se chama Bill, que molde legisimamente la cabeça. Mas... não fala. Pois nada, Abel. Vai te cagas. Vai te cagando? É a mesma. Até não disponer. Eu sempre saludo com as pernas por delante. Aqui se você está. Cuidado. Não, não. Não, não. Eu estava tão exaustado, eu não podia ajudar mas a dormir. Mas a câmera era como... Vale, parece que não a pude marcar. Pode não olhar e esperar. Não. É tão exaustado. Tudo bem, não é? É isso aí! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vale. 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 Rain night! You can do that again? Oh, o time looks... Um, muito curação, vai sim. Você está perdido? Você está perdido? Olha que chato! Olha que chato! Olha como um fã! Ah! Eu só comecei. Se, oi, oi, oi 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 Se, oi 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 O 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